Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como montar um projeto, um joguinho para web Mas peça bem atenção no que eu vou falar agora Eu não vou ensinar a vocês como hospedar em um site Não vou ensinar para vocês como configurar para rodar em certos servidores É apenas para executar para web Isso você deve descobrir com o seu tempo e com sua dedicação Outra coisa que você deve prestar muita atenção é que nem tudo para web funciona Exemplo, fog não funciona, decals não funciona e outros detalhes Porque a web necessita gráfico baixo e simplicidade Dadas as considerações, vamos às configurações Primeiro, a versão máxima que funciona para web é a 4.20 Daqui para baixo funciona 4.20 para cima e já não tem mais opção de compilar para web Claro que existem programas e outras coisas que você pode fazer na 4.26 Com resolução do caralho, tudo bonito, compilar para PC e rodar para web Isso tem programas que fazem, mas eu acho que é pago Para você configurar para rodar para web, que nesse caso é 4.20 Você vai botar aqui embaixo mobile, qualidade para deixar em máxima e no start content Escolhe o modo que você desejar, pode ser qualquer um Feito isso, é só você criar projeto Assim que você criar Eu já fiz um teste aqui, tudo isso aqui está aqui dentro, roda para web Nós temos um objeto que reflete, certo ponto, um objeto com textura animada Uma animação que eu vou executar, um objeto que emite luz E um objeto que rebate a luz e rebate a cor Aqui, a cor é rebatida Aqui você deve prestar atenção, bem importante Os objetos devem estar em static, exceto ao que vão ser animados E as luzes devem estar em stationery ou static Por que isso? Porque luzes movíveis não funciona para web Ué! Mas eu posso botar? Você pode, mas não vai gerar sombra Porque ele requer muito cálculo para poder em real time mostrar sua sombra funcionando Então, o que ele vai acontecer? Ele apenas vai ficar com um ponto de luz Sem uma sombra no cenário Se você botar os objetos Da sua cena Em ex-textionaries Vão gerar sombra Mas você vai ver uma sombra bem translúcida Como se fosse um vidro Não fica um visual muito agradável Mas vai de vocês Querem fazer ou não Vamos executar aqui, olha só Estou andando aqui dentro da Epic Bonitinho, dando real Pode ver meu reflexo Textura bonita Aqui, beleza, show Vamos agora executar isso aqui Vamos ver se tem áudio Ó Temos um áudio de porta batendo Porque combina bastante, né? É fantástico Para vocês compilarem isso aqui para web É só vocês virem aqui em file Pack project E HTML5 Escolhe uma pasta Para fazer isso E Pack O processo de criação Dependendo do seu projeto É bem rápido Pronto Está criado o seu projeto Nós vamos agora até a pasta que nós criamos Eu criei uma pasta chamada do Pack Vamos ver quanto ela pesa 1,75 Mega Tá? Para uma coisinha simples Até que está bem pesado Claro que tem servidores Que não aceitam mais que 30 Mega De projeto Mas como eu falei para vocês Vai de vocês Se aprofundarem a esse caso Então nós vamos abrir esse Pack Ele criou uma pasta aqui dentro Vamos executar esse item aqui É obrigatório E vamos executar esse comando Na internet Localhost 8000 E aqui você vai ter a opção Web Que é o nome do teu projeto E HTML Pronto E vamos esperar executar Pode ver Estamos rodando No local Mas na web Olha só Sombra Bonitinho Bem feito Aqui nós vamos executar agora Esse aqui Vamos ver se tem áudio Temos áudio Beleza A textura aqui é animada Tá bom porta Já entendi A textura aqui Emite uma luz E essa aqui Bonito como sempre Viu pessoal Bem simples Bem prático Não tem muito segredo Isso aqui gente É para coisa Simplesinha Sem muito frufru Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau